Nos próximos capítulos da novela Família é Tudo, nem Leda nem Lulu, muito menos Nanda. A verdadeira responsável pela morte de Pedro Mancini e pela tentativa de assassinato de Vênus é Brenda, a mãe de Tom. É com ela que Otto fala ao telefone e, em breve, Netuno descobrirá que a Megera também é sua mãe ao ficar cara a cara com ela. Brenda então decidirá abrir o jogo e revelar a Netuno a verdade sobre a morte de Pedro e a tentativa de assassinato de Vênus. Ela irá expor o envolvimento do seu próprio marido, Ramon, que será revelado como um dos grandes vilões da trama. Ele não foi apenas violento com Pedro. Ele foi agressivo comigo também. Durante anos, Ramon me agredia tanto fisicamente quanto emocionalmente. Eu estava presa em um inferno, sem saber como escapar, dirá ela ao falar sobre o passado. Quando toda a verdade vier à tona, Ramon acabará se revelando o verdadeiro antagonista da novela. E também que ele nunca foi tão bonzinho quanto parecia ser. Eu vou te matar, Pedro, seu verme. De todas as mulheres no mundo, você tinha que se envolver justo com a minha, seu desgraçado. Eu vou te enterrar vivo, seu canalha. Ameaçará ele completamente descontrolado em uma cena inédita do passado. Tudo irá acontecer quando Netuno avistar Otto perto da galeria. Você vai continuar fujicando a minha vida ou, dessa vez, você veio até aqui para me contar quem é a mulher que quer tirar a vida da Vênus? Pergunta a ele ao abordar o criminoso. Você está brincando com fogo, rapaz? Você não tem ideia de onde você está se metendo. Insinua o assassino. Mesmo que eu te diga, não vai adiantar nada. No final das contas, você vai acabar querendo proteger essa mulher. Proteger quem, cara? Do que você está falando? Questiona ele, confuso. A mandante que quer acabar com a Vênus é alguém que você não espera. E quando você descobrir, você vai se arrepender de ter me perguntado. Afirma o vilão. Desesperado para desvendar esse mistério de uma vez por todas, Leo confronta Otto e exige que ele fale qual das três ex-madrastas de Vênus é a mandante. Eu sei que é a Leda, Lulu ou a Nanda, uma das três madrastas da Vênus. Eu só não sei qual delas é, mas eu sei que eu devia ser muito importante para ela. Dispara ele. Netuno também conclui que já sabe que uma das mulheres tirou ele da cadeia com a ajuda dos melhores advogados. Ela ainda pagou o meu curso de chefe. Realmente devia gostar muito de mim. Qual das três é ela? Eu preciso falar com ela. Eu não vou permitir que ela toque na Vênus. Me fala quem é. É, eu não vou te falar nada. Faça o que eu te disse primeiro. Deixe essa sua paixãozinha de lado e elimine a Vênus. Aí então talvez eu te conte quem é essa mulher. Exige o bandido. Então me leva até ela. Eu preciso falar com ela de qualquer jeito. Me leva até a mandante do crime. Eu posso convencê-la a deixar a Vênus em paz. Se eu sou uma pessoa tão importante assim para ela, então eu sei que eu posso fazê-la mudar de ideia. Eu só preciso de uma chance. Insiste ele. Por outro lado, o comparsa se nega. Ela não vai se encontrar com você até que sua memória esteja completamente restabelecida, Léo. Ela não vai correr o risco de falar com alguém que não se lembra de nada. O rapaz então fica nervoso e ameaça contar tudo o que sabe para a neta de Frida. Se você não me disser quem é, eu vou direto até a Vênus e eu vou contar tudo o que eu sei sobre a sua sujeira toda. A Vênus e eu temos certeza de que a mandante é uma das três madrastas dela. E nós vamos atrás de uma por uma até descobrirmos quem é. Você ficou maluco, moleque. Isso não vai ajudar em nada. Você só vai piorar ainda mais a situação. Diz o malandro preocupado. Eu não me importo com o que você acha. Se eu precisar contar tudo, eu vou contar. Eu não vou deixar ninguém fazer nenhum mal a Vênus. Garante ele. Espera aí, Léo. Caramba, não faz isso. Contar para Vênus só vai piorar as coisas. A gente não tem como reverter tudo o que já está acontecendo. Então me diga logo quem está por trás disso, cara. Insiste ele. Otto, por sua vez, percebe que não tem saída e abre a boca. Tá bom, tá bom, eu vou falar. Mas você vai se arrepender disso. Afirma, Ocrápula. Essa mulher é... É a sua mãe, Léo. É ela que quer eliminar a Vênus. Revela ele. O quê? Ela é minha mãe? Isso é impossível. Reage o mocinho chocado. O comparsa assume que a mandante é a mãe de Netuno e dá o endereço para eles se encontrarem. Quer saber? Eu não tenho tempo para esse tipo de drama. Aqui está o endereço onde você pode encontrar ela. Agora que você sabe a verdade, toma muito cuidado com o que você vai fazer com essa informação. O cozinheiro fica atônito. Mas... Minha mãe? Eu já te dei o que você queria. Agora vê se se vira. E... O que está em jogo é muito maior do que... Você pensa, moleque. Afirma, o vilão. O desmemoriado fica chocado e procura a mulher o mais rápido possível. Ele vai até o endereço e chega na casa de Tom, sem saber que o ex-namorado de Vênus mora ali. Nas cenas seguintes, Netuno fica cara a cara com Brenda após encontrá-la. Ao vê-la, o bonitão começa a se lembrar de praticamente tudo. Então é verdade. Você... Você é minha mãe, não é? Pergunta a ele. Leo, o que você está fazendo aqui? Minha família não pode te ver. Diz ela, nervosa. Olhando para você, eu me lembro agora. Eu fui abandonado em um abrigo quando eu tinha cerca de cinco anos. Foi você que me deixou lá. Acusa ele. A Megera, então, o leva até o escritório para que possam conversar a sóis. Ela explica que realmente abandonou o filho em um abrigo quando ele tinha cinco anos, mas nunca foi liberado para a adoção porque ela não queria perder o contato com ele. Eu não podia te criar, Leo. Eu não tinha condições. Mas também não podia suportar a ideia de nunca mais te ver. Na época, muito pobre, a mãe de Tom não tinha condições de criar Leo e, por isso, o deixou no orfanato. Anos mais tarde, se casou com Ramon, mas nunca teve coragem de contar a ele que já tinha um filho morando em um abrigo. Com a relação desgastada, Brenna se envolveu com Pedro Mancini e o marido descobriu o caso extraconjugal da mulher. O meu casamento com Ramon não estava nada bem. Na época que eu tive um caso com Pedro, eu acabei me apaixonando por ele. E o pai da Vênus era um homem muito envolvente. Eu acreditava que ele ia me assumir. Por isso, pedi o divórcio para o Ramon. Ele reagiu muito mal. Se descontrolou. Foi tão violento. Relata a ruiva. Em seguida, um flashback inédito é exibido, onde mostra que Ramon ameaçou Pedro Mancini de morte, assim que soube que o mesmo estava tendo um caso com sua esposa. Eu vou te matar, Pedro. Seu verme de todas as mulheres do mundo, você tinha que se envolver justo com a minha, seu desgraçado. Calma, calma, Ramon. Eu posso explicar. Cara, não é o que você está pensando. Diz o cientista assustado. Eu vou te pegar, seu traidor. Eu vou acabar com você. Eu ainda vou te enterrar vivo, seu canalha. Ameaça Ramon, completamente descontrolado. De volta ao presente, Brenda continua contando sobre o passado para Netuno e revela a verdadeira face de Ramon. Ele... não foi apenas violento com o Pedro. Ele foi agressivo comigo também. Ramon sempre foi extremamente obcecado e obsessivo com o nosso casamento. Durante anos, ele me agredia tanto fisicamente quanto emocionalmente. Eu estava presa em um inferno, sem saber como escapar. Mais um flashback é exibido, onde é revelado o passado violento de Ramon. É mostrado cenas fortes onde ele agride Brenda após descobrir que ela e Pedro Mancini planejavam um futuro juntos, levando a ruiva a pedir o divórcio do marido. Ele vai te largar, Brenda. Não seja ingênua. Todo mundo sabe que o Pedro é um mulherengo. Já casou várias vezes e vai te trocar por outra mulher num piscar de olhos, sua idiota. Diz ele ao ir pra cima da esposa. Ramon, por favor, não faz isso. Para! Você está me machu... Você está me machucando! Implora ela. De volta ao presente, Brenda se desculpa com Léo por tê-lo abandonado em um abrigo. Eu nunca te contei, meu filho. Não é uma coisa da qual eu me orgulho. Até porque esse meu erro resultou numa tragédia. Ela também explica sobre o que realmente aconteceu com o pai de Vênus. Foi por isso que o Ramon mandou sabotar aquele bondinho. Para matar o Pedro. E a Vênus quase morreu junto. Afirma ela. A ruiva então revela a Léo, que foi Ramon quem mandou que ela desse um jeito de matar Vênus quando a mocinha iniciou as investigações sobre a morte do pai. Ele estava apavorado com a possibilidade da Vênus descobrir o que realmente aconteceu com o Pedro. Ele sabia que... Se ela descobrisse a verdade, nossas vidas estariam em perigo e ele não queria que isso acontecesse. Conta a ela. Ele me ameaçou, me pressionou e disse que se eu não agisse e fizesse algo para impedi-la, ele iria fazer coisas ainda piores comigo. Eu estava com tanto medo. Eu não sabia o que fazer. Por isso eu procurei você. Léo logo se lembra de quando Brenda pediu para que ele matasse a jovem amando do marido. Eu lembro que eu não queria aceitar que, apesar de nunca ter visto o Ramon na minha vida, eu tinha muita raiva dele. Confessa, rapaz. Para você, o meu marido era o culpado por eu nunca ter te tirado do abrigo. Por isso você sentia aquela raiva. Mas a verdade é que a culpa foi minha. Eu fui fraca. Eu tive medo de perder o Ramon naquela época. Rebate ela. Léo então sugere que eles precisam denunciar Ramon para a polícia e contar toda a verdade para Vênus. O que ele fez é criminoso. Ele precisa ser penalizado e responsabilizado. E além disso, devemos contar a verdade para Vênus. Ela tem o direito de saber quem matou o pai dela. Em contrapartida, Brenda diz que ambos também serão presos caso façam isso. Não, meu filho. Você não entende. Se fizermos isso, não só o Ramon será preso. Nós também iremos para a cadeia. Nós somos cúmplices de um assassinato. Eu tenho um passado envolvido em tudo isso. E se revelarmos a verdade sobre tudo o que aconteceu, não há garantia de que vamos escapar disso impune. Mas por que você acha que seríamos presos? Se contarmos a verdade, a justiça pode ser feita. Insiste ele. A vilã se nega. Não é tão simples assim, Léo. Eu me envolvi em coisas terríveis para proteger você e essa família. É tarde demais para irmos na polícia agora. Nós só vamos expor tudo de errado o que fizemos. E eu não posso deixar isso acontecer. Mas e a Vênus? E a segurança dela? Eu não posso simplesmente deixar tudo como está. Eu não vou permitir que o Ramon faça algo com ela. Garante ele. Meu filho, me escuta. Ramon não vai parar até que Vênus esteja fora do caminho. E se você não fizer o que ele quer, ele vai te destruir. E eu não vou permitir isso. Afirma ela. O cozinheiro se nega. Eu não vou matar Vênus, mãe. O que você está me pedindo é insano. Eu não posso simplesmente tirar a vida da mulher que eu amo. Ela não tem culpa de nada disso. Vênus é inocente e eu não sou um assassino. Os dois acabam tendo um desentendimento e Léo vai embora. No caminho de volta para casa, ele aproveita para passar em uma delegacia e fazer a denúncia. Eu preciso denunciar um assassinato. Eu tenho informações cruciais sobre a morte de Pedro Mancini. Pedro Mancini? Não é o cientista que morreu em um acidente no Bondinho há anos? Questiona o policial. Não, o que aconteceu com Pedro Mancini não foi um acidente. Foi um assassinato premeditado. E eu tenho provas disso. Informa ele ao mostrar seu celular. Léo então dá uma jogada de mestre e revela que gravou toda a sua conversa com Brenda sem que ela percebesse. Deixe nos comentários se você acha que ele deve ou não denunciar a dupla de vilões. E se você gostou desse vídeo, com certeza o próximo que está aparecendo na sua tela vai te surpreender também. Participe do nosso grupo secreto de novelas. O link está na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um beijo e até mais!